Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLiuGames! E hoje voltamos com Assassin's Creed Valhalla e na continuação dessa série, né, mostrando aí como derrotar as filhas de Larian pra conseguir, enfim, o traje completo de Thor, consequentemente, a arma mítica do guerreiro, né, o Mjolnir. Galera, o seguinte, já mostrei dois vídeos, tá, como derrotam as duas primeiras irmãs, se vocês não viram, os links estão na descrição, dê uma espiada lá. Agora nós vamos enfrentar a Goneril, a terceira e última filha do rei Larian e caso você queira o traje do Thor, é importantíssimo que você acompanhe, beleza? Porque agora eu vou mostrar a localização e como que é a batalha contra ela também. A Goneril, ela tá exatamente neste ponto. Mais um cadáver mutilado. O culpado veio buscar espólios. Nossa dignidade não foi suficiente? Você volta para zombar da nossa família? Desmereceram o sacrifício do meu pai? Vidente doida, não tenho rixa com você. Qual rei traidor enviou você? Foi o Edwin? Burgrat? Ele? Não sigo ordens de nenhum rei. Nem vou me curvar a você. Você ousa se intrometer? Vai ser espolado como os outros. Mesma coisa que as outras duas, pessoal. Ataque vermelho, esquiva. Ataque amarelo, dá para barrar. Ou se você quiser esquivar também, tudo de boa. Ela vai mandar essa sombra dela soltando um Pepe Pugging. Igual o Ryu e o Ken, tá ligado? Só dá um toquinho para trás, como vocês viram ali anteriormente. Ela não vai te fazer mal algum. Se possível, tentem acertar o ponto fraco dela. No caso da Goneril, fica na costa. Só que não é fácil, tá ligado? Eu fico tentando, 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 mas não é simples de acertar. Tem que esperar quando ela dá esses tipos de ataques, saca? Só que não é fácil. Olha lá, deu o Pepe Pugging, você sai fora. Ó, vazou. Ela vem em seguida. Mano, é muito de boa. E aqui a Goneril, ela deve ser num poder tão fraco que ela nem tá lá em cima como vermelho, tá vendo? E eu sou nível 67, 68, alguma coisa assim. Depois vai mostrar certinho. Mas repito aqui o que eu já falei nos outros vídeos. Poder não é limitador nesse jogo, cara. Dá para você enfrentar quem você quiser. Só saber as artimanhas, saca? Diferente das outras duas, pessoal. Geralmente, a Goneril, quando ela toma um primeiro ataque, antes mesmo de você mandar um segundo, ela já teleporta, na maioria das vezes, tá? Olha lá, viram? Ok, agora ela vai mudar um pouco a variação. Braba. Não muda muita coisa, tá, galera? A única coisa a mais que ela vai fazer é esse círculo de macombinha aí. É só você ficar longe. Já era. É muito boa. Das três, ela é a mais besta, galera, de matar. Ela é bem de boa. Se você começar pela ordem que nós fizemos aqui no vídeo, sendo a Cordélia a mais difícil e de nível mais alto, se deu bem nela e na Regan, cara, a Goneril você vai tirar de letra, meu. De letra, não tem segredo. Esse golpe aqui é ruim, tá? Dificilmente dá para escapar. Mas olha aí. Tira nada de vida, cara. Pelo menos no nível que eu tô, né? Eu tô num nível, eu acredito, que bem próximo do dela. Ah, lá, acertei. Estunou. Tira um pacotão de life. Ó, não adianta mandar o Pepe Pugain, não. Uma macombinha no chão, só sair vazado. Mano, vocês viram? É muito de boa. Muito de boa. Finish him na Goneril também. Tira uma chave que faltava, vocês podem ver ali no inventário depois. Olha aí, ó. Adaga da Goneril. E também nós conseguimos agora as calças do traje do Thor, pessoal. Olha só. Bonito pra caramba, né? E agora, com as três adagas, basta conseguirmos agora o elmo do traje do Thor. E eu vou estar mostrando pra vocês no próximo vídeo em detalhes, beleza? Galera, espero que vocês tenham gostado. Já estejam atrás dessas três terríveis e consigam também o tão almejado traje do Thor. Logo mais, tem mais dicas. Fiquem de olho se você tá vendo esse vídeo bem após, né, ele ter sido lançado. Todos os links da continuação estão aqui na descrição. Vai lá, já cola pro próximo e bora! Não se esqueçam de ouvir também o podcast Por Dentro do Animus, um podcast oficial de Assassin's Creed aqui no Brasil, onde participei com mestres do assunto, aprendendo com os caras. Foi muito legal. Vejam lá, o link tá na descrição também. Vai ser muito bacana se vocês comentarem o que acharam, tá bom? Um forte abraço, tudo de bom. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Valeu! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!